Fala galerinha, e aí, como vão vocês? Estava aqui fazendo as minhas pesquisas diárias, as minhas investigações diárias sobre Shiba Inu, né? Quando encontrei uma matéria que bate mais ou menos de encontro com algo que penso, né? Eu vou trazer a matéria pra vocês e depois eu vou testar alguns comentários, vamos lá! Exclusive, pistas sugerem dono de carteira de Shiba Inu com 5,7 bilhões de dólares. A carteira de 5,7 bilhões comprou Shiba Inu pela primeira vez no dia 1º de agosto de 2020. Ela é uma das carteiras proprietárias de Shiba mais antigas, sugerindo ligações com seu criador Hioshi. Fontes indicam um indivíduo que acredita que controla a carteira. Vamos descer aqui. Uma compra de 8 mil dólares de Shiba Inu Shiba, que atingiu 5,7 bilhões de cerca de 400 dias, foi saldada como a maior compra individual de todos os tempos. Uma análise dos dados da rede sugere uma visão alternativa apoiada por uma fonte anônima que revelou a identidade do misterioso comprador de Shiba. O EtherScan mostra que esta pessoa de interesse adquiriu Shiba Inu no dia 1º de agosto. Isso coloca suas mãos na gênese da moeda Meme, um dia antes da listagem do tokens com e-marketcap. As compras significativas de Shiba que se seguem sugerem um investidor com muita fé ou alguém envolvido com Hioshi, o pseudônomo adotado pela equipe co-fundadora. A compra pelo endereço parou em outubro, pois o usuário aparentemente hibernou durante os meses de inverno. Mas em fevereiro de 2021, o investidor começou a mover os tokens mais uma vez. Desta vez, a baleia transferiu quantia significativa de Shiba para outro endereço. O êxodo simbólico também coincide com uma enxurrada de atividades da Shiba Inu, já que o projeto criou uma nova conta no Twitter e página da web, indicando que estava ocupado em várias frentes. Quem é a pessoa misteriosa? O nascimento de Shiba Inu possui muitos paralelos com o surgimento do Bitcoin. Ambas são histórias de fundadores operando sobre um pseudônomo, adquirindo grandes somas de sua própria criptomoeda antes de aparentemente desaparecer, ou pelo menos tentar. No caso de Hiroshi, esse círculo de confiança parece ter sido muito amplo para manter o segredo escondido para sempre. E o ato de desaparecimento não foi totalmente eficaz. Nossa fonte afirma que a pessoa misteriosa que controla a carteira de 5,7 bilhões é o fundador da Unification, Neymar Jahan. Nossa fonte também forneceu evidências de que existem várias outras pessoas que também acreditam que Jahan é a pessoa misteriosa por trás da carteira de bilhões de dólares. Jahan é um fundador experiente que participou da criação de inúmeras moedas meme, cheat coins e outras startups que poderiam ser classificadas como moedas de pump e de dump. Durante seu tempo trabalhando em vários projetos de memes, Jahan desenvolveu uma reputação entre seus companheiros, baleias como um operador particularmente astuto e financeiramente agressivo. Outras pistas sobre Jahan também pareceram se encaixar no perfil de nossa pessoa misteriosa. A partir da conta no Twitter de Jahan, podemos estabelecer rapidamente que ele estava envolvido ou interessado em criptomoedas pelo menos desde julho de 2018. Mais ou menos na mesma época em que a carteira se tornou ativa. Também sabemos que a empresa de Jahan, a Unification, ainda está trabalhando em parceria com a Shiba Inu até hoje. O tweet mais recente da conta da Unification no dia 15 de outubro confirmou que Shiba Inu estava usando os dados do oráculo da Unification para impulsionar sua venda de NFTs. A cadeia de camada 2 da Shiba Inu, que está atualmente em desenvolvimento e é conhecida como Shibaron, é um problema que acredita-se que o fundador da Unification esteja enfrentando pessoalmente. Isso fortalece ainda mais a ligação entre a Shiba Inu e a Unification e Jahan. Seguindo essa pista, entramos em contato com Jahan para um comentário sobre nossa história. Até o momento da publicação ele ainda não respondeu. Uma linha do tempo Shiba Inu. E aí o que eles vão colocar aqui? 7 de abril de 2018. A primeira atividade da carteira de 5,7 bilhões ocorre. O endereço é usado várias vezes para uma série de pequenas transferências de Ethereum. Aí eles vêm aqui. 1º de agosto de 2020. A carteira torna-se mais uma vez quando uma série de negociações são feitas para trocar Ethereum. O A-PED, o A-PED Ethereum. O dono da carteira troca-se o EBT, recém adquirido por Shiba Inu, por 56,63 WETH. O título da carteira adquire a quantidade de R$ 70,144,278,680,072 Shibs, o que vale cerca de R$ 5 milhões hoje. Ao longo dos próximos meses, o portador da carteira faz várias compras repetidas de Shibs, adicionando a moeda ao seu portfólio. Aí eles vêm aqui. 2º de agosto, os dados da CoinMatch Cap para Shiba Inu começam no dia seguinte à primeira compra pelo portador da carteira. A listagem na CoinMatch Cap é anunciada no Twitter ao mesmo tempo, corroborando esta linha do tempo. Então, galera, eu penso o seguinte, que eu já tinha traçado meio que, digamos assim, uma linha de pensamento a respeito de queimas de tokens, por conta daquela pronunciamento escrito através lá do Twitter oficial, né, Kusama, onde ele fala sobre estabilização da moeda e o serviço lá de queimas, né, que pelo menos é o que dá a entender. Então, acredito, gente, que Shiba Inu pode ter uma queima gigantesca, assim, de criptos, né, isso é levando em consideração o meu pensamento, você não precisa tomar como verdade, tá. Eu penso em todas as possibilidades e essa bateu muito. E isso sim faria com que Shiba Inu alcançasse aquele um centavo lá que eles mesmos falaram, porque eles criaram, né, o ecossistema tibaíno, depois eles vieram, eles vêm com a ideia de estabilização da cripto e depois eles falam da valorização. E essa valorização a gente sabe que ela vem justamente através da queima de tokens. Então, galera, a gente já tem aí o fio da meada, né, a gente já tem uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio para saber mais ou menos o que pode acontecer no futuro de Shiba Inu, né. Se ele não, digamos assim, se ele for realmente essa pessoa, nós podemos ter, digamos assim, mais ou menos a esperança de uma grande queima de tokens, né, porque pensando por esse lado, tá traçando, você pode traçar várias linhas de raciocínio. E essa foi uma das linhas de raciocínio que eu tive. E pelo menos até agora, não vimos essa carteira fazer o derrame aí, derramar Shiba Inu para realmente derreter. Então, se não fez isso nos topos, até agora, creio que ele não tem o interesse de fazer com que Shiba Inu derreta, com que Shiba Inu realmente vá lá no chão. Você pode pensar diferente, coloca aí o teu pensamento também a respeito disso, eu respeito todos os pensamentos, desde que eles sejam respeitosos também, né, não venha nada de deteriorar a imagem de ninguém, né, debater como adultos, né, seres humanos pensantes, né, providos de inteligência. Então, galera, é mais uma linha de raciocínio que eu tenho aí e trago para vocês, trago essa matéria também muito importante, né, Tenho certeza que muitos não tinham visto ela ainda, mas é algo que vale a pena você refletir. Então, deixo para vocês aí um forte abraço, tá, galera? E, apesar de não citar, gente, queimas, eu tracei essa linha baseado aqui também nessas informações. Eu já vinha pensando antes, depois eu vi essa reportagem e pensei o seguinte, se ele realmente for o dono dessa carteira, ele pode ter nos planos, sim, a ideia de queimar metade dessa carteira. Seria uma ótima. Mas apenas uma linha de raciocínio. E também agora para vocês terem uma ideia de quem possa estar aí à frente, né, realmente da criação de Shiba Inu. Beleza, galera? Então, deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.